A hora que você senti no coração... O último a neozar foi o estéreo. Quem será que vai neozar hoje? A hora que você senti no coração... O Pedrinho neozou ontem? O Pedrinho neozou ontem? O Pedrinho neo... Acho que o Pedrinho não aparece aqui, mas por quê? Será? Ficou chateado que a gente foi jogar... É, porra. Sério? Mas aí foi mancada mesmo aí, né? Não, não foi mancada. A gente tava jogando, pá, aí quando jogou aí o Cauê estéreo, pá, aí sobrou uma vaga. Aí abriu uma vaga e eu gritei. Aí o Castanho entrou... Ah, cuzão! Isso é coisa de cuzão! Aí eu quitei e falei, não mano, entra aí então. Não, agora vou jantar também. Foi embora. Eu queria mandar um salve pro Salles, Salles oficial que tá na live do Esteirinho, dizendo que tá dando ghost só pra tentar me matar. Salles, eu vou te arrebentar na porrada, mano. Vou pegar seu endereço, mano. É o Salles o tatuador? Eu vou tatuar com ele lá, Cauê. Vamos junto. Toda hora. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. 10 segundos. Faz isso não, Salles. Nós já é ruim sozinho. Imagina com gente olhando nossa live. Tá nada. Tá pura, filha. É, minha live hoje também foi pura. Também tanto ghost, mano. Ah, é maneiro. Até que no Battleground não teve tanto não, mano. Foi foda no Rainbow só. Nossa, o Rainbow foi... Não, mas tipo assim, eu nem ligo pra... Eu nem ligo pra ghost, porque... Eu também gosto... Porque o cara só sabe pra onde eu tô, né? Não, porque assim, quando eu sou fã de alguém, eu... Não é que eu quero estragar o jogo do cara. Porra, eu quero participar da parada. Porra, participa, vai lá, luteia e vem morrer do nosso lado então, porra. Então, mas ele precisa abrir a live pra saber se tá na mesma sala, né? Ah, ele vai fazer o i-lute, né? Tem que eu não. Não. Ninguém faz isso. Ninguém chega até lá, se mata numa grana e fala, toma o loot aí, eu sou seu fã. Os caras querem matar, porra. Ah, tudo bem, sei lá. Os caras querem pegar o seu loot, né? Os caras querem pegar o seu loot, né? Depois que a gente acabou aquela partida lá, tá ligado? A última, que os caras deram ghost, eles foram no Discord e falaram, eu tava lá fazendo ghost, não sei o que. Ah, não, eu tava na live do Fatih, que foi o meu time que ganhou. Aí o rato já meteu. Você tava fazendo ghost? Não, eu tava fazendo ghost não, mano. Não, não, eu tava fazendo ghost não. Imagina, é dois monitores, um monitor é a live. Minha internet não aguenta. Minha internet não aguenta, não. Ah, tá bom. Eu sou bobo agora. Eu sou piccolo. Você viu o filme do palhaço bozo, mano? Puta, eu tô louco pra assistir essa porra, mano. Eu tô maluco pra assistir. Mais 18, velho, que da hora. Achei muito bom. Do palhaço gozo? Do palhaço gozo? Do palhaço gozo. Pare, mano, mas... Eita porra. Que pouco. Que pouco me pode, cara. Mas parece mesmo o palhaço gozo do Hermes e Renato, mano. É muito parecido. Da hora. Tem uma hora que eu... Que eu... Que eu... Que no começo do trailer, tipo, garalô. Palhacinho sorriso, sei lá o quê. Aí eu queria mandar você tomar no cu. Eita porra. Igualzinho, mano, Hermes e Renato. É o palhaço bingo. É o bingo, né? É o bingo, né? Tem banalinha, amiguinho. O palhaço goza demais, cara. Tem banalinha, amiguinho, banalinha. Como é, amiguinha? Quantos anos você tem? Ela fala, sei lá, doze. Ah, é? E você tem a perna grossa, amiguinha? Mano, era muito errado, né, mano? Hermes e Renato é um bagulho muito... Da hora demais. Nossa, o que eu ri é tirar essa porra. Vocês querem parar em algum lugar pra... Ó, caiu aqui, caiu aqui. Tô aqui, ó. Tem? Nossa senhora, quem deu ré? É. Acho que subiu, Patifinho. Olha a escada aí. Mano, acho que tem outro carro que acabou de chegar aqui com nós. Não é não? Ó, tem uma mira 4x aqui do meu lado, hein? E eu acabei de ver que eu não tenho mira. Eu tô acomodando esses caras, velho, que quer brilhar. Só avisando, só. Tá descendo a escada. Ouço passos na escada. Beijo, Driz. Meia esquerda, não sei se é bombeiro ou se é escada. Ó, tá vindo o carro. Aonde? Olha o carro, cara. Tá vindo o carro, cara. Olha o carro, cara. Olha o carro, cara. Olha o carro, cara. Nossa, que legal. Os caras tão aqui no muro, no muro. Ah, eu dei um, mas o outro me pegou. Mano, é muito barulho no bombeiro, velho. Ah, meu Deus, velho. Eu dei três tiros. Um na cabeça do cara da frente e o outro na cabeça do cara de trás, ó. Ó, ele não morreu, velho. Ele tava sendo paciente. Vai com a senha. Na casa na direita. O tempo encerra em 10 segundos. Ahhhh. Faltam 5 segundos. Eu não entendo. O que é isso que ele fez? Eu não entendo, eu não entendo. Tá fazendo escada aí. Eu de verdade, eu não consigo entender porque que o maluco faz isso, tá ligado? O que? Tava acabando o tempo, ele era o último e ele decidiu se esconder, tá ligado? No Rainbow, mano. Ali, ó. Tá sem bala, Castanha. Boa. Ah, doze não vai. Cara na casa, Castanha vai sair, vai te matar. Precisamos encontrar a bomba. a cabeça que balaço a cozinha dele é muito legal tirar de de escados assim na cabeça do maluco eu sinto muito, sei lá o que a barata principal 10 segundos para inserção 5 segundos para inserção o desativador está seguro agora você deve localizar e desativar uma bomba vocês acharam uma bomba o urso não estava pulso dentro da A ele está bem na direita vai para o urso vai para o urso não está bem Caralho! Puta que saudade dos meus 144hz, mano, meu deus do céu, velho. Mas você não arrumou ainda pro bagulho? Não, eu tenho que arrumar um cabo DVI novo. Porra, eu tenho que fazer um monte de teste, velho. Tomou na correria. Faz muita diferença? Puta, puta merda. De voltar pra 60hz, depois de acostumar com 54hz, parece que o jogo tá em slow motion. É, parece que tá... O jogo tá lá 200 frames, parece que aqui tá 30. E aí, cai o SSMM, é nóis. Muito obrigado, velho. Cai o quê? Não cai nada não, tá doido? Cai o SSMM. Eu achei que ele ia falar, aí cai, não sei o quê. Eu também, eu também. Hã? Não, ele veio do meu vídeo lá, de Forza, que eu anunciei a live. Hum, anunciador. Hum, streamer. Hum, tweeter. Tá no Disney? Não, hoje é a última live, galera. Quem quiser, aproveita aí, porque... Com certeza, alguma coisa vai dar. Como você me gosta agora? Minha net tá mais lixa do que quem faz vídeo de amoeba. Caralho, mano. Hoje em dia, perto do que a gente tem, a amoeba é... É, mano. Eu sinto falta. Falta mesmo. Nossa, eu sinto muita falta de quando a amoeba era um problema. Mas é a amoeba que abriu porta pra essa porra toda, né? Foi aí que a galera viu que... O câncer é o que dá boa. Os inimigos localizaram uma bomba. Rodrigo, você tá na escadinha marota aí? Yes, sir. Eu tenho visão de mira aqui. Fica aí. Força, segura! Deve ser em câmera, né? Mas... Per Victor, é nóis também. Valeu. A câmera ficou uma merda. Mas a mira aqui tá maneira. Não vai ser por aqui não. Acho que vai ser garagem. Câmera ativada. É, se for aí eu vi isso. Largou a mulher pra vir para a live. Nossa, já tô com sono já. A Thalita tá brava comigo sim. Já me chamou lá já. Me deu uma chamada. Me deu uma invertida. Essas lives vão acabar com nossos relacionamentos, filho. Vai pensando que não. Vai acabar com a liberdade do Castanha. Diz assim. Ou talvez com o dinheiro dele. Nossa. Que isso, gente? Que isso? Saluquim 34 é nóis. Vai morrer na pistolinha. Ai, não vai não, não vai não, não vai não. Eu não sei pra gente, eu tô cego. Puta, eu também tô cego, tô cego, tô cego, tô cego. Foi pro cantinho da disciplina. Ai, eu ia pegar na Desert Eagle. O cara me cegou na hora. Ah, eu fui subir na pistolinha também, o maluco também. Também me cegou na hora. Ganhamos? Comemos? Mas hoje é easy, né? Porra, comemos com farofita. Os reis da casual. Os reis da casual are back.